Um cantinho em violão se aborou uma canção Pra fazer feliz alguém se ama Sei calda como ele bate o que eu perduto Sei piena de um namoré que é passado É só isso meu baião e não tem mais nada não O meu coração pediu assim e sobe A CIDADE NO BRASIL